Olá, eu sou Richard Fegarini, seja bem-vindo. Hoje, no segundo vídeo falando sobre velocidade no saxofone, eu vou dar continuidade ao assunto que eu comecei lá no primeiro vídeo sobre velocidade. Eu vou usar o mesmo exemplo do método Closet, o exercício de mecanismo número 42, só que transposto para sol maior. Se você não assistiu o primeiro vídeo, dá uma olhada lá para você saber do que se trata. Recapitulando, eu mostrei no primeiro vídeo como você deve estudar um exercício técnico aumentando gradativamente a velocidade, bem gradativamente, acertando todos os fundamentos de postura, de respiração, de embocadura e você não deve repetir de forma alguma duas vezes da mesma forma o exercício. Então, eu sugeri para você que você coloque elementos de articulação nesse exercício. Embora o exercício seja para velocidade, você colocando alguns elementos de articulação, você vai criar variedade e assim pode repetir até três vezes na mesma velocidade antes de mudar de velocidade. Eu sugeri que você fizesse tudo legato, que é como o exercício se apresenta original, pelo menos nessa série de exercícios do Closet, de mecanismos do Closet. Ele se apresenta ligato, mas você pode treinar estacato, onde você já vai estar treinando sua coordenação de língua com os dedos, a sua velocidade do músculo da língua, você já aproveita e treina isso e até o limite da velocidade que você conseguir e ligado de duas em duas. Para mim, isso é o resumo de todas as articulações possíveis. Estacato, legato e ligado de duas em duas. O resto são combinações disso, tá bom? Então, como eu falei, dá uma olhada lá se você não assistiu e dá continuidade nesse vídeo aqui. Hoje eu vou usar o mesmo exemplo, o mecanismo 42, transposto para sol maior, para mostrar outras variantes que você pode fazer no seu exercício. Então, às vezes nós nos deparamos com um trecho de uma música que está nos dando muito trabalho, ou um trecho de um exercício de velocidade de técnica que está dando muito trabalho. Não tem por que você ficar trabalhando o trecho inteiro, sendo que você chega sempre naquele ponto e erra. Não acontece isso? Não faz sentido você ficar treinando dessa forma. Você vai não só perder tempo, mas você vai criar uma barreira psicológica que naquele ponto você vai criar um certo medo que vai tensionar a sua musculatura, psicologicamente vai te abalar e vai prejudicar a sua performance no exercício. Então, você vai isolar aquele trecho e estudar ele separadamente. Eu vou mostrar como eu faria no exercício 42 usando essa técnica, tá bom? Esse trabalho todo deve ser feito com metrônomo. Para facilitar o vídeo aqui, eu não vou usar o metrônomo neste vídeo, eu usei no outro para fazer a demonstração. Nesse aqui eu vou fazer sem o metrônomo, mas todo esse trabalho deve ser feito com o metrônomo, tá bom? Esse é o exercício original. Vamos supor que eu estou com um pouco de dificuldade na digitação dele. Estou começando, iniciando o meu trabalho e estou com um pouquinho de dificuldade nele. Primeira coisa que você pode fazer, a mais óbvia, é dividir o exercício em duas partes. Cortar exatamente no meio. Esse exercício tem 16 colcheias. Eu vou fazer de 8 as primeiras 8 e depois as outras 8. Então, vou dividir em dois exercícios. Da mesma forma que eu mostrei no outro vídeo, você pode treinar isso de várias formas diferentes. Você não vai ficar repetindo a mesma coisa na mesma velocidade. Se você for fazer na mesma velocidade, mude a articulação. Eu vou fazer isso com o metrônomo evoluindo até o máximo na mesma velocidade. Lembra que no vídeo anterior eu falei para vocês que é importante que vocês vão até o limite do seu ar para você acostumar em manter a coordenação motora mesmo sem oxigênio. O que faz nós errarmos exercícios de mecanismo e de velocidade é justamente a gente deixar o corpo não ficar oxigenado e a gente perde a coordenação motora. Consciente disso, você deve treinar a sua resistência para isso. Tá bom? Agora eu vou fazer a segunda metade do exercício. E da mesma forma que eu mostrei no anterior agora, você pode trabalhar com todas as articulações, fazer avaliações, fazer piano, por exemplo. Enfim, você pode criar outras variações à vontade, tá bom? Essa é uma avaliação mais óbvia que eu mostrei para vocês. Simplesmente cortei o exercício na metade. Se fosse um trecho de música, eu poderia escolher exatamente o trecho que eu gostaria de trabalhar. Mas a gente pode aproveitar esse tipo de exercício. Quem, por exemplo, já tem um nível intermediário ou avançado, pode treinar várias outras coisas. Por exemplo, você pode treinar linguagem. Você está estudando música brasileira, você pode colocar uma articulação de música brasileira num ritmo. Claro que o objetivo principal disso, desse exercício, é velocidade. Isso, você vai usar esse tipo de variação até um certo ponto para criar variedade. Depois, você continua fazendo do jeito que o exercício é original, até atingir o seu máximo, seu nível máximo de velocidade. Agora, eu quero mostrar algo muito interessante para você. A gente está acostumado a trabalhar mais em cima do 2 por 4, do 4 por 4 e do 3 por 4. A gente, muitas vezes, ignora os compassos ímpares ou outras formas de ciclos. Eu vou mostrar para vocês, se a gente pegar esse mesmo exercício, em vez de nós dividirmos de 8 e 8, eu vou fazer, por exemplo, as primeiras 9 notas. Vai ficar um número ímpar de notas, que vai me forçar a fazer algo que eu não estou tão acostumado. Então, olha que interessante o resultado. Eu vou acrescentar, em vez de fazer... Que é quadrado, que posso colocar isso aqui dentro de um 2 por 4, de um 4 por 4. Eu vou colocar um número ímpar de notas. Eu vou colocar uma a mais. Em vez de tocar 8 notas, eu vou tocar 9. Pronto, criei uma variação bem interessante, que me força. Força com que a minha cabeça tenha que se concentrar novamente para eu fazer um trecho do exercício original. E assim eu posso criar quantas variações eu quiser. Pode ser isso com 7 notas, com 11 notas, com 12 notas. Mudar os ritmos. Posso fazer outros... Eu posso colocar o metrônomo. O que eu fiz? Colcheia pontuada. Eu posso fazer tercinas. Fiz o mesmo exercício, só que em tercinas. Obviamente que ele fica deslocado. Mas eu acabo treinando outros fundamentos da música em cima de um exercício que eu estou me propondo a fazer. De uma dificuldade que eu estou me propondo a sanar. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Ainda eu vou fazer mais um vídeo da série de velocidade. Acompanhe. Assine o canal para você receber em primeira mão. Se você gostou do vídeo, mande para o seu amigo. Aquele amigo que você acha que pode ajudar mostrando essa técnica. Algo que me ajudou muito a melhorar os meus estudos. A fazer com que os meus estudos rendessem muito mais. Que eu tivesse um resultado muito melhor em menos tempo. E também tornasse mais divertido o meu estudo. Porque eu crio variedade em cima. Usando a criatividade, a gente cria variedade nos nossos estudos. Então, semana que vem, nós estamos juntos aqui no canal. Toda terça, a partir das 18h30, um novo vídeo aqui no canal. Escreva para mim, falando como está sendo aplicar essa técnica. Eu quero saber o que você está achando dessas dicas. É muito importante para mim ir melhorando cada vez mais o canal, as dicas, as orientações. Então, até mais. Até terça que vem. Um abração. Um abraço.